Olá, gostosos e gostosas, bom dia! Nunca se olhe com os olhos dos outros, só você conhece a sua essência, sua experiência, toda a sua bagagem emocional, tudo de bom que você carrega no seu coração, e isso é o que importa, como você se vê, por isso que você precisa sempre se olhar no espelho e dizer pra você que você se ama e que você vai seguir feliz todos os dias, não só um dia, não só em um momento, a vida é feita de momentos, mas você pode transformar sua vida em algo maravilhoso, basta você se respeitar, aceitar a sua história e todos os dias fazer esse dia valer a pena, então faça o seu dia de hoje valer a pena, bom dia, gratidão, 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 universo, um grande beijo pra você, tudo de bom, have a nice day for all, have a nice friday, thank you so much, kisses, shukra, enjoy your day, bye! a story que fica neti! a story que fica neti!